Cortando os giros acelera o jogo Só tô com sede e quero viver Não tenho culpa já perdi o sono Tarde demais pra me arrepender Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom Pega a visão que cê tá vendo agora Atmosfera a nosso favor Essas meninas numa vibe massa E o tempo ruim moleque já passou Agora eu quero a liberdade As luzes da cidade Sou cria da favela em primeiro lugar Se elas fazem abre o sorriso Quem não perdeu o juízo Não encontrou motivo pra querer ficar Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom Nem precisou de tanto pra ser indescritível Mais perto do incrível que se possa imaginar Eu fiz do impossível Passei pra outro nível O cotidiano agora é viver pra acreditar O lugar, momentos pra lembrar Foi quantas meses pra pra gente eternizar Cortando os giros acelera o jogo Só tô com sede e quero viver Não tenho culpa já perdi o sono Tarde demais pra me arrepender Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Essa rua virou meu vício São vários envolvidos Elas tão consumindo e nós vai ficar Nesse asfalto que eu fiquei rico Só fiz do meu ofício Saber sair do chão e aprender voar Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom Princesa faz assim que agora o pai aumenta o som Porque viver pra viver já tá bom